Música Prepare o bolso, mais um reajuste pode estar por chegar nas próximas semanas. Agora na passagem do transporte coletivo de Rio Branco. As empresas apresentaram pedido de aumento que deve ser avaliado pelo Conselho de Transporte e Tarifário. O valor ainda não foi divulgado, mas desde já os usuários repudiam o provável aumento. De acordo com o contrato, as empresas que prestam serviço de transporte coletivo em Rio Branco podem pedir reajuste na tarifa a cada 12 meses. E chegou a hora. Desta vez, alegando aumento de 23% no custo de diesel combustível e reajuste aos motoristas, o Sindicol, o sindicato que representa as empresas de ônibus, quer aumento na tarifa. A empresa também alega que o número de passageiros caiu. Era de 2 milhões e 300 mil por mês e agora são 800 mil passageiros a menos. Justifica também que os veículos estão rodando mais, devido à criação de novas linhas. Hoje o preço da passagem custa 3 reais. A RB Trans afirma que por enquanto não pode falar de valores. Mas no ano passado, as empresas de ônibus pediram tarifa de 4 reais. Esse é um parâmetro que os usuários do transporte coletivo nem querem cogitar. Rapaz, eu acho uma coisa absurda, né? Porque não pode, né? Porque subir tanto assim, né? Porque aí como é que nós vamos sobreviver? Os valores aumentam, mas o salário da pessoa aumenta. A pessoa acaba não conseguindo acompanhar esse ajuste e acaba se prejudicando a sobra para casa também. Eu acho isso um absurdo. Eles estão roubando o bolso do brasileiro, do acriano. E a senhora? O que a senhora é uma coisa? É um absurdo. De acordo com o superintendente da RB Trans, um estudo técnico será feito pela diretoria de transportes para avaliar a planilha de custos apresentada pelo sindicol e que será levada ao Conselho de Transporte e Tarifário que define o valor da tarifa que deve ser cobrada. Aquele valor que o conselho definir e for votado e aprovado, o prefeito vai ter que aplicar. Ele não tem como fazer esse questionamento mais. Então agora, mais do que nunca, existe essa responsabilidade do conselho. Participam da votação no conselho, sindicatos e entidades ligadas aos estudantes, universitários e secundaristas, trabalhadores do transporte, empresas de ônibus, união de moradores, empresários e industriários, além da RB Trans. Legenda Adriana Zanotto